oi pessoal tudo bom no vídeo de hoje vai fazer esse passo a passo dessa maquiagem que é bem fácil e rápido de fazer o vídeo está bem rápido também então espero que vocês assistam até o final essa maquiagem bem é simples e bem fácil de fazer como já falei né não quero ser repetitiva mas enfim bom espero que vocês gostem o vídeo deixei ele é um impasse adiantado legal também bacana e já deixa o seu joinha pra mim clique no gostei na mãozinha positiva se inscreva no meu canal também se você não é inscrito eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui link do blog e do meu canal pra vocês se inscreverem tá bom então é isso super beijos e assistam aí o passo a passo e aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho